Pessoal, hoje nós vamos fazer uma andança aqui nesta parte do quintal do Tapirinha Amazônia e mostrar como estão as plantas aqui nesta região. Tem algumas plantas que estão floridas, algumas plantinhas, outras estão com folhas novas, outras brotaram novas folhas com a chegada do inverno, outras estão bem coloridas. Olhem esta trepadeira, que muitos chamam de pezinho de coelho, patinha de urso. Gente, ela é muito linda. Esta aqui é apenas uma muda. A minha outra está bem grande, já fiz mudas. É uma planta que tem um desenvolvimento bem rápido, gente. Então, quem quer uma planta trepadeira? Que se desenvolve rápido, é só cultivar esta lindinha aqui, maravilhosa. Além de ser linda, ela se desenvolve rápido. Então, vamos continuar aqui para ver como estão as plantinhas. Nem todas estão floridas, nem todas estão bonitas. Tem umas que estão com os probleminhas nas folhas. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Mas olhem só, gente, esta de Fembach aqui. Uma de Fembach é bem diferente. Eu já tenho algum tempo ela aqui no quintal, só que quando ela chegou, ela veio assim bem maltratada. Aí, o que eu fiz? Eu fiz uma poda radical e plantei os risomas. Somente agora ela começou a brotar as folhas novas. Gente, é uma de Fembach, assim, gigante. Suas folhas são imensas. E essas manchinhas aqui, bem discretas, são as manchinhas dela. Não são nem brancas, são umas manchinhas, assim, amarelas, gente. Uma planta linda, linda, que eu não tinha ainda aqui no quintal do Tapiri. Eu não sei nem a identificação dela. Um encanto. Vou até afastar mais um pouco aqui para vocês verem realmente o tamanho de suas folhas. Então, é isso, gente. Vamos continuar aqui. Esta linda dracena, que já faz algum tempo que eu tenho aqui no quintal também. Com suas folhas coloridas, multicoloridas. Eu sempre costumo chamar de multicoloridas. Porque essas plantas, elas têm, assim, várias cores em suas folhas. Aqui esta outra linda também. Outra dracena. Eu tenho muitas dracenas aqui no quintal, gente. É uma planta que eu gosto muito de cultivar. É uma planta que não tem dificuldade para ser cultivada. Ela gosta mais, assim, de uma meia sombra. E ela vai embora mesmo. Não precisa nem, assim, de tanta atenção, de tantos cuidados. Aqui a cheflera, que já estava grandona, gente. Aí eu tive que podar, né? Eu podei esses dias. Cheflera é uma planta também muito bonita. Ela cresce rápido. Tem um crescimento rápido, né? Olhem aqui, ó. Folhas variegatas. Ela tem folhas variegatas. E tem algumas que nascem assim, todas verdes. Uma planta bem interessante. Gente, aqui eu tenho esta trepadeira, tá? Uma planta que escala. É uma planta, assim, bem diferente. Ver se eu consigo pegar aqui a coloração de suas folhas. É uma planta que quem quer fazer aqueles arcos na entrada de quintal, na entrada dos jardins. Ela é maravilhosa, porque ela sobe, assim, que nem uma árvore, né? Que nem um arbusto de maracujá. E ela é muito linda, gente. Olhem como são suas folhas aqui pelos versos. É um roxo, rubro. E aqui por cima também. Ela tem esses veios. Todos é cor de rosa pink. Encantadora. Ó, aqui ela já subiu. Neste tronco que eu tenho aqui no quintal. Gente, este tronco aqui era uma goiabeira. Aí ela secou. E agora eu aproveito para colocar as plantas que escalam. Está ajudando muito, né? Mesmo depois que ela secou, deu muitas goiabas. Eu acho que, não sei, foi a idade. Ela já fazia muito tempo que eu tinha essa goiabeira. E ela foi secando aos poucos. Mas eu ainda colhi muitas goiabas dela. Aqui eu tenho o outro, né? Que eu estava mostrando para vocês. Lembra que eu estava mostrando a mudinha ali na frente. Esta aqui é outro patinho de urso. Ou pezinho de coelho, como queiram. Ó, aqui. Lindas, lindas suas folhas. Mas também está escalando aqui na árvore de goiaba. Aqui, gente, eu tenho esta outra gracina. A gracina kiwi, que eu também acho muito linda. Ou brasileirinha, por ela ser assim, verde e amarela. O encanto, né? Aqui é um pé de camarão vermelho. Não sei o que está acontecendo com ele, gente. Não é falta d'água. Eu não sei se é algum fungozinho, coxonilha que deu nele. Mas eu já olhei aqui por baixo das folhas. Não tem nada. Bom, eu estou cuidando dele assim. Colocando água, regando. Parece que essas folhinhas aqui já começaram a reagir. E vamos esperar. Sei que assim que de uma hora para outra, gente, ele murchou. Mas é assim mesmo, né? Aqui no mundo das plantas. E vamos esperar ele reagir. Se ele não reagir, não melhorar, eu vou cortar, fazer uma poda radical e esperar que ele brote. Eu tenho outros camarões vermelhos. Inclusive, é um dos camarões que mais se desenvolve aqui no quintal. Então, gente, não tem problema. Quer dizer, problema tem, né? Que eu não gosto de perder planta. Mas se de repente ele não melhorar, eu tenho outros, tá? Rosinha linda. Ali eu tenho, é, uns espadinhas, né? Como eu falei, essa parte aqui está assim meio, eu diria bagunçado, mas uma bagunça boa, gente. Porque são plantas que estão se desenvolvendo, né? E eu gosto dessa coisa assim, estilo floresta. Eu sempre falo nos meus vídeos. Assim, cada uma crescendo perto da outra, galhos caídos, folhas caídas. Esta é a minha floresta, o meu matagal. Gente, eu tenho um coleus. É o único que eu tenho neste amarelo aqui. Não dá para a gente ter todas as plantas, né? E, assim, eu acho ele muito lindo, o coleus amarelo. Eu acho ele diferente dos outros, ó. Se desenvolve rápido. Lindo, lindo. Me encanta. Olhem esta outra aqui, que nós chamamos de avenca japonesa. É o nome popular, né? Está grandona também. Uma planta simples, simples. Cultivada nos quintais das avós. Ela já fez uma torceira aqui, ó. Nos quintais das nossas avós. Maravilhosa. Tem esta outra lindinha aqui, toda roxinha também. Se consigo mostrar melhor, está lá embaixo, tá? Aqui eu tenho os calados, tá, gente? Eu não vou mostrar hoje, porque eu já mostrei em alguns momentos. E vamos ver aqui esta linda, ó, chanana, né? Rosinha simples também. Um amarelo citrino. Gente, aproveitando para pedir, quem está chegando, se inscreva no canal, deixe seu like. E os amigos que já seguem, né? Acompanhem o canal também. Não esqueçam de compartilhar com seus amigos. Gente, olhem que lindezinha na cor. Rosa. Eu já estive na cor branca, gente. Perdi. Eu estou procurando novamente a branca. Daqui a uns tempos eu encontro. Eu conheço a rosa, a branca e a vermelha. No momento eu tenho só a rosa. Olhem só, gente. Isto aqui tudo são sementes. Então, se alguém quiser sementes, ó, isto aqui, ó. Até quebrei, ó. Já secou. Vou jogar aqui mesmo. Que aí ela vai brotar aqui. Depois eu tiro a mudinha. Então, se alguém quiser sementes, desta lindinha aqui, ó. É só entrar em contato, gente. Que eu forneço, né? É interessante que ela é na cor rosa, que é mais difícil da gente encontrar. Está só com uma florzinha hoje, mas ela fica bem florida. Aqui, gente, minha árvore de jabuticaba. Vejam só. Ela está grandona. Já dá frutos. Eu só não consigo colher mais, porque os passarinhos comem. Os cachorrinhos também, né? Meus dogs comem. E assim a gente vai levando. Mas aquelas que ficam mais no alto, eu, de vez em quando, eu consigo coletar, né? Colher algumas, tá? Aqui eu tenho alguns crótons. Também, que hoje eu não vou mostrar tanto assim. Vou mostrar esta parte mais aqui. Estão lindos, né? Se desenvolvendo muito bem. Gente, eu vou mostrar isto aqui para vocês. Esta aqui é a minha Ixora de flores brancas. É uma Ixora gigante. Já tem aí vídeo sobre ela, tá? Quem quiser ver, pode dar uma olhada aí mais nos vídeos antigos, que vocês vão ver esta Ixora. Mas, gente, quem tem animaizinho, quem ama animais e plantas, sabe a dor e a delícia, né? Olhem o que os meus cachorrinhos fizeram com ela. Eles simplesmente pelaram ela aqui, ó. Cortaram todas as folhas. Aí, o que eu fiz? Ela estava bem grandona. Eu fiz logo uma poda radical. Ela está se desenvolvendo agora e vai ficar bonita de novo. Ela é bem grandona, gente. Ela estava no pátio, mas ela não vai mais voltar para o pátio porque eles gostaram de comer as folhas dela. Ou seja, ela vai ficar aqui mesmo, no quintal. Ela dá uns buquês muito grandes de flores brancas. É isto. Gente, eu vou mostrar isto aqui para vocês. Ó, tudo isto aqui são mudas, mudinhas da planta, né? Da flor taca. Ou seja, tem gente que chama de flor negra. Pessoalmente, eu gosto de chamar mais de flor negra. Eu acho ela muito linda, assim, esse nome, flor negra. Chama de flor negra, flor morcego, ataca. Tem gente que chama até para ser bigode de gato, alguma coisa assim. Olhem o tanto de mudinhas. Gente do céu, eu não plantei. Foi uma cápsula, uma semente que caiu aqui e simplesmente brotou. Então, eu vou deixar elas crescerem mais um pouco e vou tirar daqui e vou fazer mudinhas, né? Para fornecer para os amigos, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês qual é a taca. Para vocês, pode ter gente que esquece, né? Que é a flor negra. Esta aqui, ó. São mudinhas desta planta linda. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Não sei se eu vou... Se vai ficar legal, gente. pegar uma flor dela. Gente, olhem, ó. Coisa mais linda. Vejam só. Ela dá esta flor linda, linda, linda. Flor negra. Por que bigode de gato? Tem gente que chama bigode de gato. Ó, ela tem tipo esses bigodinhos aqui, gente. Não está dando para mostrar direito porque esta flor está lá embaixo. Eu nem me preparei para mostrar ela quando eu não tinha visto. Mas agora que eu vi, vou mostrar, né? Olhem que coisa mais linda. Mas aquelas mudinhas são desta planta maravilhosa, né? E suas flores. Aqui eu tenho os... Os... Gengibres, variegatas. Em breve estarão floridos. Aqui eu tenho mais plantas. Mais plantas, que eu digo mais aglaonemas. Olhem aqui a colocase. A gente está com suas folhas imensas, gente. Estão crescendo, né? Choveu um pouquinho, as plantas começam a se desenvolver bastante. Mostrar esta linda. Ó. Estava em dormência. Já brotou a sua primeira folha. Linda, linda esta planta, tá? Eu não sei nem direito o nome dela. Muita gente está passando um avião. Não sei se vocês estão ouvindo aí o barulho. Mas eu não vou parar de filmar, não. Senão... Vai atrapalhar, né? Vai cortar o vídeo. Então, é isso. Ó. Que coisa mais linda esta folha. Muito tempo eu tenho. Eu comprei de um amigo. Mas não sei... É... A ideia dela. Então, gente... Era isto que eu tinha hoje para mostrar para vocês, né? Vim conversar um pouquinho com vocês, meus amigos. E até o próximo vídeo. Fiquem com esta linda imagem deste caládio... Caládio gigante. Aqui do quintal do Tapiri Amazônia. E até o próximo vídeo.